O que é isso? 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 E se não é aquilo que Jesus Lembra quando Jesus estava conversando com Deus? Ele falou assim Se eu falar das coisas celestiais Aqui é um problema Ou seja, eu falo das coisas terrestres Melhor dizendo, você não entende Quanto mais eu falar para você das coisas celestiais Então, muita coisa se fosse dita Com certeza não Não suportaria Talvez não acreditaria Então, por exemplo O revoltamento, por exemplo Ele disse que as coisas Que eu vi As coisas que não são dignas De dizer o problema Por isso que também ele se refere A nós Ele vai dar um tratamento com a gente Jesus usou uma ruta parábola Para que o homem pudesse Na simplicidade entender as coisas do céu Ele sempre usou Usar uma linguagem humana Uma linguagem simples Eu estava conversando com a doença Cias Que é o trabalho Eu também Quando a gente está preparando alguma coisa Eu gosto de um dicionário do lado E Eu Não usava palavras difíceis Assim Porque eu estava conversando com o meu irmão E eu falei assim Ela reclamando A respeito de alguns livros Que a gente vai ver Você fala Tem que ser um dicionário do lado Você não consegue ver o livro E ele conseguiu Mas é bom É bom porque as pessoas Elas têm que se esforçar E procurar Saber Não vai aceitar atenção Jesus foi sim Ou seja Na simplicidade Tem que ter um lugar para chegar E às vezes Alguns deles que você vai pegar Para você ver Talvez A pessoa tenta mostrar cultura Através de seus espíritos Cultura Então eu falo as palavras Lá que é melhor Não é uma estrela Você fala Rapazinha É uma simplicidade Esqueça Então é Mas a gente procura A simplicidade Quando Jesus usou a simplicidade Para falar com o meu irmão Falou da parábola de Sinadã Os pescadores São muito simples Eles Eles O rei de Deus É como a rei de lançar A barca A parábola de Podemos Que já era mestre Ele já falou Sobre um novo lançamento Ele foi um pouquinho Além Quando Nicodemos Inputou a dificuldade Ele falou Você é mestre E Israel Não sabe dessas coisas Então Né Então ele foi É um concerto Mas em muitas linguagens Que ele usou É verdade Na verdade Não é uma tradição Né Mas é a princípio De fim Não é É o modo de expressão É o modo de expressão Ao que o homem Aquele discípulo A primeira E na última letra É o alfabeto É o alfabeto É o alfabeto É como se ele dissesse assim Nós viemos Ao começo É o alfabeto Sim Sim Então É o alfabeto É o alfabeto Para nós É o alfabeto Para nós Viemos e comparemos E está aqui tudo bem? Tá Então Então irmãos Vamos ver alguns versículos Na harmonia Eles tem indicação Olha lá Ó É Por exemplo Eu encontrei algumas coisas aqui Uma coisa interessante Olha só Salmo 47 Versículo 7 Salmo de número 47 Versículo 7 Versículo 7 Pois Deus é o rei de toda a terra Contar e provou-os com inteligência Ou seja E o que nós vemos aqui irmãos? Nós vemos Um rei Olha só Nós vemos Um rei Olha só Vamos começar a harmonia aqui Por uns de baixo Por uns de cima Nós vemos um rei Que está aqui Falando ao respeito Desses salmo de número 47 De um outro rei Pois Deus é o rei de toda a terra Olha só Cantem Meu voz Aí Ou seja Quem Glorificando o outro A gente vê o que? A harmonia E aqui Ele continua dizendo Com as palavras dele Com a harmonia E a arte Ou inteligência Ou seja A gente vê a própria harmonia Entre os escritos E também A harmonia em palavras Nessa harmonia Nessa comunhão Agora a gente vai ver O que está escrito Irmãos Em Romanos Capítulo 12 Versículo 16 Eu vou lá Com você Romanos Capítulo 12 Versículo 16 Da palavra de Deus E será Depois de Atos Que você vai encontrar Romanos Capítulo 12 Versículo 21 Versículo 16 O que está escrito Irmão? Olha só Vem pra você Vivei Em boa harmonia Uns com os outros Não nos deixeis E vai pelo gosto Das grandezas Apensoar-nos Com as coisas Modestas Com as coisas simples Não sejais sábios Aos vossos próprios olhos Ou seja Quando se faz isso A gente passa a ter Uma harmonia com Deus Um bom relacionamento Com Deus Mas olha só Vem boa harmonia Uns com os outros E na minha Tá usando a harmonia Humana, né? Não só pensar Juntos, né? Interessante, né? E por enquanto A gente está falando A respeito de uma harmonia Assim, né? Daqui a pouco a gente vai A respeito da harmonia Do próprio céu Harmonia do próprio céu Primeiros Coríntios Capítulo 1 Versículo 10 Não vou ler Mas eu gostaria Que você acompanhasse Na sua vida Pode ser? Primeiros Coríntios Perdão Capítulo 1 Versículo 10 Da palavra de Deus Está escrito assim Irmãos Óbvio dos irmãos Em nome De nosso Senhor Jesus Cristo Que todos estejais Em pleno apoio E que não haja Entre vossas visões Viver em boa harmonia No mesmo espírito E no mesmo sentimento Se ele usasse Só a expressão de sim Em pleno apoio Eu já estava falando A respeito da harmonia Mas ele concorda Embaixo da palavra harmonia Ele falando assim A respeito da Com o nome dos irmãos Na igreja, né? Vamos caminhar um pouco mais Segundo os Coríntios Um pouquinho para frente Segundo os Coríntios Capítulo 6 Versículo 15 Segundo os Coríntios Capítulo 6 Versículo 15 Da palavra de Deus Segundo os Coríntios Segundo os Coríntios Segundo os Coríntios Capítulo 6 Versículo 15 E que concordia Há entre Cristo E Belial Ou que parte Que é o É Concordia Concordância Olha que interessante Que é uma tradução Que é uniar Entre Cristo E Belial O que é Belial Belial É Quando alguém Usou uma expressão É Por exemplo Vou voltar lá no meu Antigo Testamento Quando por exemplo Quando por exemplo É Ana por exemplo Ela foi no tempo Quando ela Ela estava anunciada A palavra dela anunciada E por isso Ela teve dificuldade De se expressar Diante de Deus E ela Estou mexendo os lábios Ali O sacerdote Achou que ela Estivesse embriagada Aí eles chamam ela De filha de Belial Belial Cansa um negócio Bem indigno mesmo E quando A Bíblia fala A minha respeito De Belial Ele está falando A respeito De Deus Ele está falando A respeito De demônio Ele está falando A respeito Desse tipo De criatura Quando o desperta Dessa assim Você não é divina A minha tradução É a tradução De hoje Ela está de novo É o que? Está de novo Então Pode ler? Pode ler É 15 Como podem Cristo E o diabo Estar de acordo O que é Que um cristão Um descrente Tem também Na Bíblia que eu tenho Aqui eu tenho Uma explicação Tá? Aí vai ser assim A palavra Belial Com um nome próprio Do outro testamento Significa Satanás É o que o sacerdote Chamou a mulher No passado É como se ele estivesse Dizendo para ela Que ela não era divina Estava Ao menos Expressível Então Ou seja Ele está pedindo Para que a gente Não tenha essa ligação As coisas de Cristo Não tem harmonia Com as coisas Do mundo Com as coisas De Satanás Com as coisas Que é o sistema De forma Agora eu vou ler Para você O que está escrito Lá em Filipenses Capítulo 4 No versículo 2 Filipenses Capítulo 4 No versículo 2 O que é o que é o que é do Senhor E o que é do Senhor Que é do Senhor É o que é do Senhor Filipenses Capítulo 4 Versículo 2 Tá escrito assim Olha só O que é o povo A evóvel Também a síntese é que vivem a harmonia do Senhor o problema se vive o chamando para a harmonia para a comunhão do Senhor então a gente viu alguns versículos que nós falamos até que isso vem comentário comentário não, não, não então até que a gente viu a respeito de alguns é alguma questão de harmonia na terra agora a gente vai lá para cima do lado do céu levando um pouco a respeito da harmonia entre Pai, Filho e Espírito Santo levou um pouco de harmonia porque hoje a gente se separou para estar falando um pouco de harmonia eu separei são 10 cópias eu separei para explorar cada um para que a gente pudesse continuar a ter mais claro, tem tempo no nada a gente gostaria de estar colocando mais algumas referências fazendo mais alguns comentários é sempre pouco mas eu creio que dá para explorar um pouquinho quando a gente fala assim harmonia se é alguém que vive em harmonia Pai, Filho e Espírito Santo do primeiro versículo do livro de Gênesis você já vê a presença do Pai a presença do Filho e a presença do Espírito Santo desde a criação do mundo então é só que interessante quando diz lá no começo da Bíblia lá em Gênesis capítulo 1 versículo 1 está escrito aqui lá irmãos é do princípio criou Deus céus e a terra no princípio criou Deus Deus criador elohim é uma palavra muito plural Deus não fez sozinho se Deus fizesse sozinho tivesse criado sozinho Deus não estaria no meio Ele simplesmente teria feito e quando a gente pega essa palavra Deus criou Deus criador quando você vai no dicionário você consegue encontrar a palavra elohim significa Deus criador você vai ver que não é uma palavra singular é uma palavra plural então você vai ver que deuses estavam aqui como se a gente dissesse assim na nossa simplicidade deuses estavam na criação eu estava um dia na escola bíblica lá dos homens de determinada igreja escola bíblica lá na minha época era assim aí alguém disse assim o senhorzinho né falou assim mas falou o que eu não sei o sentido né que deuses criados que deuses então não é Deus então eu olhei pra ele assim falei assim quem é o criador quem é o pai ué escolhe pra mim vocês quem é o pai Deus nós é quem é o pai Deus 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 quem é o Espírito Santo Deus 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 eu tenho Deus então você tem um eu tenho três você tem três Deus bom o momento que eu disse Deus criado o céu na terra quando o pai define o Espírito Santo que a gente trabalha na unidade a gente vai ver sobre essa unidade e a intenção é se a gente fosse pegar mesmo assim nós programamos uma coisa que precisa na bíblia para tirar alguma coisa para a gente outro dia lá em evangelho de João por exemplo quando Jesus fala a respeito disso ele disse assim que Jesus estava no começo na criação e tudo o que foi feito foi feito por ele e sem ele nada muito bem que se fez a gente já põe Jesus lá na criação ele não aparece ele está meio que oculto mas a gente já consegue pôr ele lá na criação então você consegue pôr o Espírito Santo lá na criação como o Senhor do Pai dentro do Senhor das nossas águas então de uma maneira assim muito discreta você vê a criação Deus ele não faz assim sozinho ele faz sempre harmonia sempre em comunhão por exemplo passamos um homem a nossa imagem a nossa semelhança nossa um cidadão e isso que você falou é Deus ou Deus como assim Deus 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 não, mas no caso de pronunciar Deus no plural não, certo? existe um intrigue muito grande de um judeu porque ele dizia ser Deus e ser igual a Deus por exemplo olha a expressão de Jesus ele ia na ferida ele disse assim por exemplo ele vai falar uma coisa mas ele faz questão de cada filho dos judeus por exemplo quando ele disse assim eu sou o caminho a verdade a vida o Shai já tinha um problemão que ele tinha arrumado com os judeus porque a Bíblia diz é o Salmo de Mílio no centro de semana 105 eu estou circulando quando eu estou falando quando eu estou falando dos meus pais Senhor é a Tua Palavra luz do meu caminho como é que você está entendendo eu falar que ele é é o caminho o caminho é a palavra mas Jesus não é a palavra sim mas ele já tinha arrumado um problema porque até então ele estava meio que no fundo e vocês sabiam exatamente quem era Jesus então ele voltou por isso pela parte primeira do versículo ele já tinha arrumado um problema aí esse é o caminho a verdade é a vida segunda parte ninguém vem ao Pai a não ser vem e ele está se colocando como Pai como Deus igual a Deus como ele foi um mororou como isso se eu falei como um xixi não está se expressando ação então o Ministério da Verificação né então é é um documentação depois é no caso do verificador para a gente se expressar ele vai se expressar como Deus né meu Deus não é se expressar se expressar não é porque por exemplo quando a gente fala por exemplo no caso da Média quando se for existe unidade composta unidade absoluta por exemplo quando a na na minha casa por exemplo quando se fala isso aqui da família Farias por exemplo é está falando de um filho do meu esposo e dos filhos família nós formamos um nós somos um casal está falando um filho é casal o casal o casal porque nós no idade a Bíblia diz que eles se formam uma só carne daqui que é uma só carne ela tem a linha ela tem a vela mas por causa da nossa comunidade por causa da nossa harmonia porque a gente trabalha a harmonia a gente anda pelo mesmo lado na mesma visão na mesma direção aí nós formamos um eu estou estudando eu estou estudando eu estou estudando eu estou estudando né está aqui tudo bem eu estou feliz então está então irmãos é olha só olha só na harmonia irmãos é interessante que ninguém traz a glória para si né na harmonia o individualismo sim cada um tem a sua própria glória mas na harmonia o que Jesus disse assim para os discursos de Deus é o meu testemunho é verdadeiro porque alguém testifica de mim e eu não glorifico a mim mesmo olha só que interessante ele disse eu não glorifico a mim mesmo eu não glorifico e quando o nosso testemunho é verdadeiro quando você vê que na igreja o Senhor fica assim você fala glória a mim glória a mim glória a mim assim você fala não você fala glória a Deus glória a Jesus glória a Espírito Santo então ou seja isso gera uma harmonia no Espírito Santo mas olha só Lucas capítulo 3 versículo de número 21 queria dividir com você aqui alguma coisa Lucas capítulo 3 versículo 21 dá uma luz e nem curioso não 3 isso terceiro dos evangelhos Mateus Marcos Lucas capítulo 3 versículo de número 21 leva lá para a mamãe até aconteceu algo bem interessante não leva lá para a mamãe aconteceu algo bem interessante sabe capítulo 3 aqui de Lucas e olha só olha só está escrito assim aconteceu que ao ser batizado o povo ali que estava ali que o João João batizando o sujeito está em oculto mas está falando de João João batizando aconteceu que ao ser batizado pelo povo também foi Jesus aqui para ser batizado olha só estando ele a orar eu queria chamar destacar uma coisa para você a gente está acostumado a ver por exemplo que Jesus ele se batizou saiu das águas e disse o Espírito Santo não é como foi isso que aconteceu eu falei para você a respeito da anemia alguns evangelistas eles se apegam a alguns detalhes outros não outros só quanto falam como foi isso é como por exemplo é notícia de morte alguém liga para o povo e se a fulano morreu ou se a fulano morreu você tem um versículo você tem três versículos e se apega a outras coisas é como por exemplo alguém perguntou você tem um versículo você tem um versículo como é que você demora uma hora para falar sobre ele primeiro não precisa enriquecer Deus ele é muito mais dentro do que a gente pensa as pessoas precisam saber disso segundo quando a gente gasta o tempo e a gente vai preparando o coração das pessoas para aquela palavra diferente de que você você simplesmente olha em cima e aconteceu mas aconteceu é muito bom então se você prepara o coração das pessoas para aquilo não é diferente a pessoa recebe de repente ela vai se moldando aquele assunto ela vai se adequando àquela situação ela vai se envolvendo isso é interessante mas olha só aí então Jesus foi batizado estava ele olhando nas abas ainda aí o céu se abriu ou seja o céu se abriu o Espírito Santo desceu sobre Jesus de forma de uma pouca mas ou seja o Espírito Santo desceu sobre ele ou seja aqui a gente já viu o que irmãos? concordância Deus concordando com Jesus mandando o Espírito Santo sobre ele e ouviu sua voz do céu Deus falou lá do céu em concordância esse é o meu filho amado e quem eu tenho prazer hum hum às vezes você talvez em alguma tradução você pode ter pego você pode ter esse é o meu filho amado que eu me encontrado esse é o meu filho amado que eu tenho prazer essa palavra eu tenho prazer quando Jesus estava falando isso é como se estivesse dizendo também esse é o meu filho amado que eu me refiro Deus que me refiro a respeito de Jesus sim os profetas que eu não por João Batista que vier apontando Jesus é como se Deus estivesse confirmando tá vendo que ele está sendo batizado esse é o meu filho amado que eu falei é esse o meu filho amado que eu falei esse é o meu filho amado que eu me refiro esse é o meu filho amado que eu me refiro ou seja Deus está fazendo o que? é a harmonia está concordando com aquilo que está acontecendo a Espírito Santo está fazendo o que? concordando com aquilo que está acontecendo sobre Jesus Jesus poderia fazer uma obra ali pela sabedoria sim claro ele é filho de Deus e legítimo nós somos adotados recebemos o Espírito de adoção e passamos a sair dele mas Jesus poderia fazer claro pela sabedoria dele ele poderia fazer Jesus mas na verdade ele não fez sozinho ele fez ele saiu do ministério a partir do momento que o Espírito Santo veio sobre ele então o ministério dele foi em total concordância com o Espírito Santo na verdade de Deus concordância completa as palavras que ele dizia porque algumas você pode ver as nossas partes por exemplo os camaradas eles nem falavam mas eles estavam quando o coração deles estava lá Jesus diz o que vocês estão pensando no coração de vocês? Jesus já ia lá no íntimo e entra irmão naquilo que vai para você entender e entra naquilo que está escrito lá no Salmo 139 é escrito de Jesus ser Deus harmonia a Bíblia diz lá no Salmo 139 antes que a palavra saia da nossa boca a palavra de Deus eles já sabem o que nós vamos falar Jesus estava ali a palavra nem tinha saído da boca desse jeito Jesus já vocês estão pensando o coração de vocês achei que era do pé cheio de maldade e eles ficavam curiosos porque a gente não falava mas eles sabiam que eles estavam assim eles chamavam de ser o coração de Deus isso é legal é interessante é que o coração pouco mais de pouco é algo assim curioso que eu conheço a respeito da dessa concordância dessa harmonia é na transfiguração a transfiguração você você lembra quando foi na transfiguração lá? está escrito em Mateus capítulo 17 se você quiser acompanhar o momento de hoje junto com você a passagem toda é aqui a passagem toda quase que eu não vou recuperar essa reunião só para a gente ter ideia de como é que foi que aconteceu o momento aqui é Mateus capítulo 17 capítulo 17 e Marcos falou Lucas também olha só concordância Marcos mostra sobre isso e Lucas mostra também sobre isso mas não não vai não vai diz a senhora em 11 capítulo 17 diz a senhora olha só seis dias depois tomou consigo Pedro e aos irmãos Tiago e João ele foi transfigurado a gente o Senhor o rosto e isso acontecia como o sol e nós vamos de sábios disse que o Senhor é como o sol do meio dia Deus é como o sol do meio dia ou seja mas aqui Jesus ali no rosto de Jesus é abrilhado como o sol ele foi transfigurado algo que iria acontecer isso vai acontecer não na frente mas Deus estava mostrando algo aqui para eles o ponto de Jesus transfigurou como o sol e as suas fressas foram-se brancas como a luz mas olha só vamos lá desde que lhe apareceram a luz do que veio ao lado dele Moisés e o que? Moisés e ele ia se falando com ele então disse Pedro Senhor bom estarmos aqui se queres farei aqui três tendas uma será para ti ou tua outra para Moisés e outra para Elias falavam ainda quando a luz iluminosa resolveu eles ou seja Deus já passou eles transfiguraram ali Moisés e Elias não viviam naquela época mas para mostrar a respeito dentro da lei e também dos profetas e Jesus ali representou dentro da graça uma confirmação de tudo isso que aconteceu ele expressa ação do período de tempo ou seja concordância harmonia mas aí continua dizendo irmãos olha só e ele falando ainda até ainda falando a nuvem dele envolveu ele quando o senhor chegou ali irmãos e a voz olha só dizia esse é meu filho amado no dia eu tenho prazer ou seja esse é meu filho amado que ele me refiria Jesus estava dizendo aqui e ouvindo isso os discípulos eles caíram de bruxos com nosso grande medo e ele pronto mas olha só o que é interessante Deus falando mais uma vez na segunda vez Deus abriu os céus e dizendo esse é meu filho amado de quem não falei desse esse é meu filho amado eu tenho prazer duas vezes se aconteceu isso Deus concordando com o ministério de Jesus o que é o que está acontecendo né daqui tudo bem tudo bem ó vamos ver vamos ver Deus falando mais uma vez pra todo o povo ouvir o povo ouviu só pra gente mais uma vez selar essa essa harmonia né pra gente passar pra outra parte João capítulo 12 vamos ver mais uma vez Deus falando ali um pouco não é todos os estados do evangelho que os outros são curtos aqui a gente vê algo maravilhoso não maravilhoso da parte de Deus aqui a gente vê nós na harmonia que a pessoa não busca o seu próprio interesse e aqui a gente vê o amor né lembra que o apóstolo Paulo ele diz lá em primeiros corintios capítulo 13 o amor ele não busca seus próprios interesses né então eu 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 A preocupação de Jesus não era essa Mas é do indicar o nome do Senhor Olha só O João capítulo 12, versículo 27 A partir de 27 Eu vou ler um detalhe para você Eu queria que você acompanhasse Está escrito assim, olha só Agora a minha alma está perturbada Jesus está falando isso um pouco antes da crucificação Minha alma está perturbada Dentro das traduções diz Angustiado, aflita Ele não está perturbado O que direi eu? Pai, salvo-me Ou seja, olha a harmonia Ele sabia que o pai poderia salvar Ou seja, ele sabia que sim Essa comunhão Mas olha só Desta hora, mas fim Poderia dizer, pai, salvo-me Desta hora, mas fim Mas por isso vindo A esta hora, você lê Ele veio para isso Para ser precipitada Para todo aquele processo Que nós conhecemos na cruz do Calvário Mas olha só O que disse no enciclodido do Lidio Ele poderia glorificar ele Mas ele não fez E olha só O que faz a harmonia Pai, glorifica o teu nome Em outra passagem Ele diz assim É Nós conhecemos Pelo do versículo De 14, 17 Ele diz assim Pai, glorifica o teu filho Para que teu filho te glorifica Porque ele diz assim Glorifica teu filho na cruz Mas sempre comentar Para respeito disso Depois da morte Na cruz, né? Não quero Vai a glorificação Então, por exemplo Um cristão Que toma sua cruz e segue Jesus Depois ele diz Pai, glorifica o teu nome O que ele diz Para ele Pai, glória de alguém E esse alguém Vai glorificar lá um dia Então vai colar na cabeça dele E tudo mais Você passa no trono Ou seja Nesta harmonia toda E aqui ele diz Olha só Pai, glorifica o teu nome E a preocupação de Jesus É que o nome do Pai Seja glorificado Nessa harmonia Então uma voz Olha só, irmão Agora é concordância Na harmonia Então uma voz Ela veio do céu E dizia Já o tenho glorificado E outra vez Glorificarei E eu disse isso Para todo povo ouvir Continua lendo Para você Olha só Olha A multidão Que ali estava E que tinha ouvido Dizia O que havia sido Um trovão Aí vamos voltar Para a Bíblia Para por aqui Para no trovão A Bíblia diz Está no livro Do Apocalipse Que a voz De Deus contrai, irmão Trovão Ou seja Você vê a concordância A harmonia da Bíblia Esses livros Que foram colocados No canô É como que possa ser Uma lista De livros Eles se casam Todinha Eles se casam Todinha E olha só E outros diziam Não o índio Ele falou Não o trovão Não o outro Ele falou Então Você vê a harmonia Do Pai, do Filho e do Espírito Santo Os irmãos Vimos a princípio Da parte do céu Do Pai, do Filho e do Espírito Santo E está aqui tudo bem? Falando de harmonia Vamos um pouco mais que a harmonia Os escritores, irmãos Eles também Vem a harmonia E alguns dizem assim Irmãos Ah Ah, o autor No livro Ah, o autor A carta para o irmão O homem não é o autor de nada O autor É Deus O homem é só escritor Só foi usado por Deus Sabe? Para que fosse escrito Chegasse até outras pessoas Para que os Consencionados também Tá bom? Ah, quem é o autor Em que é o grego? O grego é o autor O autor é Deus É Um escritor Que é de uma carta Mas A gente sabe bem o sério Então vamos para a harmonia Dos escritores É Alguns os irmãos Têm ideias Menos Se lembram A respeito disso Que A respeito dos escritos Da Bíblia Você tem ideia Eu estou falando assim Deixa eu já falar Uma pergunta É que daqui a uns dias A gente vai falar Daqui a uns dias Eu creio que talvez Na próxima semana Eu vou falar para você Um monte de curiosidade líquida Eu gostaria que você Tivesse um pouco Até depois Você pode ver na tua casa Mas Se você Fizer um papelzinho Eu vou falar um monte de curiosidade Eu vou procurar Eu vou procurar Eu vou procurar Um barco de um modo alto A gente tinha que abrir e procurar E aí Deixa eu chamar Eu chamar atenção No bom sentido Deixa eu ressaltar Você lembra quando Deu o plano de ser Para Jesus Lá em A dança Que eu aprendi hoje Lá quando deram o louco Para Jesus Ele estava assim Na corda Então Jesus Estava saindo No ministério Estava lá E aí deram o louco Para Jesus Para que ele pudesse ler Ele foi Ele procurou Quando estava escrito Isaías Capítulo 61 Ele procurou Quando estava escrito isso Aí ele procurou E disse Era o Espírito Deus estava sobre mim E o Senhor me ungiu Para pregar E tal Lembra Mas ele teve que procurar Porque não era simplesmente Ah Sim Era Não tinha separação É um modo Eu era um romão Bem depois Que se foi separado Para o capítulo E provercia Para facilitar Para a gente Então Então Deu o que é Que ele fez Essa separação É um processo Mas Ele é bem incente Ele é só Para facilitar Hoje a gente tem Vida de escudo Tem para muitos recursos Para aprender a palavra O pessoal foi antes de nós Para eles era difícil Para eles era difícil As harmonias Entre os homens Então irmãos Imagine 40 homens Irmãos Com corações diferentes Para escrever o mesmo livro 40 homens Em lugares diferentes Cada um escrevendo Uma parte desse livro A mão do mesmo Deus Mas cada um escrevendo Uma parte Um intelectual O outro Trabalhava na rosta O outro no campo Cuidava de ouvido O outro Os camaradas Escrevendo Salmodeando O outro Profetizando Mas tudo que eles diziam Estava em concordância Em tempos diferentes Acontecimentos diferentes Mas o assunto É o mesmo Eles se viavam Para nada Nem para nada Nenhum Salve fora Do mundo Quando Deus mandou Nenhum deles Salve fora Do mundo De Deus É maravilhoso Então O que a gente pode esperar Você lembra Aquelas notícias Que dão A notícia Passou de três Já começa a distorção O negócio Você conta a notícia Não 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 esquece Não tem uma notícia Chegou lá atrás Chegou para destroçar o negócio Para desprechar Chega muito É o cheiro É o cheiro É o negócio Histórias totalmente Agora Eu vi quarenta Quarenta Homens em média Tudo isso Diferente Seria lógico Você sabe como seria lógico? Você sabe como seria lógico? Por exemplo Se um esperasse Um escrever O outro escrever É para ele escrever também Então ele vai dar sequência Na história Mas eles estavam Totalmente dispersos De um do outro Totalmente diferente E a gente vivendo Tentos diferentes E a gente Eles escreviam a mesma coisa Você sabia lá? Não, eu sou Lá do norte Dando sequência Daquilo que Deus mudou Da sequência Era o sinal de Deus Então a Bíblia demonstra Nós enxergamos ela Eu enxergo ela Bem por aí Exatamente assim Exatamente dessa forma Mesmo ela tendo escrito Sobre essas condições Sobre a do comum Essa concordância toda O que nós comentamos A gente pode ver Uma harmonia muito grande Mas isso só pode partir Da parte de Deus Isso não vem de homem Falando a respeito de harmonia A gente não vem de homem Isso não de Deus Eu comento com os irmãos Que a gente não vem nem capacidade Nem pra fazer a obra de Deus Se ele não nos capacitar É complicado Complicado Se ele não está nas cidadinhas A gente não sabe De onde está lá Então a gente vai Esquecer o que eu quero Até aqui, tudo bem? Próximo passo Só pra Vamos estender muito, irmãos Se eu puder Pra resumir Dar uma pra você É o Espírito da Bíblia Só pra resumir Então a Bíblia, irmãos A existência da Bíblia Até os nossos dias Ela pode ser explicada De uma forma natural Não A gente pode chamar De um milagre Esse livro Ele fez que ele A gente pode chamar De um milagre Eu gosto assim Eu comento sempre Com os irmãos A gente que eu Divido isso com os irmãos Cada um tem O seu lado, né? Eu gosto muito De histórias De dois irmãos Que foram assim Nós Eu gosto muito, né? E a gente vê A maneira com que eles Tiam que cuidar Para que ela pudesse Chegar até o outro Divido esse livro Que nada Desenhaça Cúbrica, sabe? Escritos mesmo Que eram crentes Em particulares Que nada De uma sacura De uma sacura Um pegado Vai ser com o livro Que escrevia aqui Guardado Para ele sempre lembrar Sempre lembrado No reciclo Depois trocava Com o outro Que tinha o reciclo Que tem Sabe, não? Dividiam o início Em eles Então Se Deus não tivesse A harmonia Se Deus não sustentasse Esse livro Não chegaria até nós Então a Bíblia Ela tem Quantos livros Tem a Bíblia? Nossa Sabe, quer dizer 100, 120 ou não? E a Bíblia E a Bíblia 66 Bíblia Então a Bíblia Ela foi escrita Por inédito 40 escritores Não atores Escritores Experientes Em épocas diferentes Durante um período De mais ou menos 16 séculos Ou 1660 Entra um período Que houve Que ela foi Escrita Nessa Constante harmonia Embora tanto tempo assim Mas a harmonia Continua a mesma Porque ela vem E a Bíblia Ela vem de Deus Então, irmãos Esses homens Ou seja Esses escritores Que nós comentamos Aqui, irmãos Parte dos carros Parte deles Alguns se conviveram Com os outros Minhas Més Alguns Eles se conviveram Com os outros Mas outros Não Não viviam Nos outros Por exemplo Samuel Chegou a uma cidade Depois Ele fugiu Davi E quando Samuel Vivia Davi Já exercia O ministério dele A exerção De rei Já exercia Algumas coisas Assim Mas Bem pouco Se conheciam Normalmente Eles não se conheciam Eles não se viam Mas eles falavam No mesmo assunto Eles faziam A mesma referência Espírito do Senhor Esses homens Viveram em lugares Muito distantes Três continentes Excrementos Duas das línguas principais Que eram Grego E Hebraico Lembrando a você Que a Bíblia A Bíblia A gente está Delembrando A Bíblia A Bíblia Foi escrita Em três idiomas É Em três idiomas A Bíblia De alamai De alamai O grego Fui de alamai De alamai De alamai De alamai Eu tenho algo assim, bem interessante para você, eu vou trazer essa curiosidade para você. Tive muita curiosidade, não é um livro que eu me mostro perto, né? Mas assim, eu vou procurar trazer bastante curiosidade para você, que é uma coisa que você conhece, eu acredito que você se conhece, eu vou estar trazendo para você e... Você vai acrescentar na minha fé? Porque eu conheço muito. Eu conheço muito o que você vai acrescentar. E eu, particularmente, gosto de curiosidade muito bem. Mas se eu puder algum tempo dar para vocês, aproveitem. Ah, já ouviu sobre isso. Já ouviu sobre isso. Tá bom, amigo? Eu conheço a sua vida. Eu conheço a sua. Eu conheço a sua. Atenção ao táxi, eu prefiro o CTX 1234, por favor, pegar o passageiro. Nave vira Copacabana 359. Senhores, de acordo com a evolução gráfica dos nossos investimentos mundiais, devemos estar crescendo neste ano mais de 50%. Que som é esse? O que é isso? Eu não sei, eu sei. O que tá acontecendo? Meu Deus. Gente, o que tá acontecendo? Gente, o que tá acontecendo? Meu Deus. Gente, o que tá acontecendo? Espera! 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 Vão! 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 Vão!